Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vlog e eu tô aqui com o meu amado. Dá um oizinho pras meninas. Oi, tudo bom menina? Tá aqui, né? E o nosso dia... Hoje, deixa eu começar já falando pra vocês. Hoje é domingo, hoje que dia? Bom, dia 28, dia 28 de junho. E o nosso domingo já começou bem longo, bem diferente, um pouco do que costuma ser. Meu, a gente já... Nós já fomos no aeroporto, buscamos a tia dele, do Maranhão. E levamos pra casa da minha sogra e agora nós estamos indo pra casa. A gente vai almoçar um pouquinho e descansar porque o nosso dia de trabalho vai ser longo. E olha o que tem aqui, que chegou. Ah, Jesus! Quando tem Jesus aqui, a gente sabe que pareceu gente do Maranhão aqui em casa. Então é isso. Eu não sei como é que vai ser esse vlog. Não vou deixar ele aparecer, não. Depois só eu aparecer. Então é isso. Eu não sei ainda, eu acho que não vou gravar muita coisa hoje, mas eu decidi gravar um pouquinho aqui dentro do carro. Pra poder sair um pouco da rotina de vlog, né? Que vocês sempre me veem em casa fazendo as coisas e tal. Mas então tá bom, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, gente. Bom domingo, tchau. Tchau, tchau. Voltei, gente. E agora eu vou preparar o almoço. Na verdade, já tá tudo bem preparado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ai. Ai, meu Deus. Nesse potinho aqui, botei em pinca, vou fritar. E o bife já tá temperadinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer, tem essa loucinha pra lavar. Já lavei muita roupa hoje, já botei tudo na corda mais cedo, ó. Então fica muito feio aqui quando seca, mas faz parte da vida, né? Então é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o almoço prontinho. Então, gente. Tô aqui, acabei de fazer a comida. É... O barulho? Deixa eu desligar. O sugar que tá aqui fazendo barulho. Ó, eu fiz, ó. Aqui tem cenourinha. Botei a cebolada. Tem... É... A impim. Eu não sei como que chama aí na cidade de vocês, mas aqui chama a impim. Não sei se chama macaxeira, não sei, gente. Então, o Tô falou colocar agora tudo na mesa aqui. Meu marido foi descansar um pouquinho, porque ele tá bem cansado, né? E foi dirigindo, né, gente, pro aeroporto, porque foi muito super cedo. E ontem ele chegou de madrugada, que ele trabalhou na loja. E eu gosto de deixar a mesinha assim, sempre arrumadinha. E olha a louça aqui que tá me esperando. Cozinha pequenininha ruim por causa disso, porque eu não tenho muito espaço pra fazer as coisas assim, né? E acaba, tipo, montando muita coisa. Pera aí. Olha a minha cara. Gente, esse celular com essa resolução. Vocês estão vendo todos os meus defeitos fixos. Ai, gente, eu tô cansada. Eu tô tomando um cafezinho aqui agora. Nunca fui nessa posição pra conseguir beber café. Pera aí. É porque eu tô cansada, gente. Tomei um banho. Aí agora eu tô tomando um pouquinho de café. Um pouquinho de café, né? Tipo um copão de café. Ai, pra ver se me dá uma animada, gente. Porque eu tô muito cansada. Meu marido também. A gente acordou bem cedo pra buscar a tia dele no aeroporto. Como eu falei pra vocês antes, né? E o certo hoje, dia de domingo, é a gente pegar lá na loja 4 horas da tarde. Sendo que a gente não aguentou. Hoje são 5 e 10. Ele almoçou, foi tomar... Ele almoçou, tomou um boizinho burro e bateu na cama do ouvido. Aí eu fiquei aqui e ainda fui arrumar as coisas na cozinha. Porque depois do almoço, vocês sabem como que é a dona de casa, né? Ficou tudo bagunçado. Fui organizar, limpar tudo. Sentei um pouquinho aqui, gente. Eu não consegui dormir. Não adianta, já falta pouquinho pra trabalhar. Fui correr, tomei um banho rapidinho. Aí soltei meu cabelo aqui. Aí eu vou dar um jeitinho no rosto. Já vou mostrar pra vocês como que é a maquiagem que eu faço. Faço algo super simples pra ir pra lá. Não faço nada assim demais. Porque é lanchonete, né? Então não dá pra ficar muito maquiado assim. E eu não vou dar pra eu filmar lá pra vocês na loja. Porque eu não vou mostrar. Eu acho que, sei lá, envolve outras pessoas e tal. Comércio de família. Então acho melhor não mostrar, tá bom? Mas daí eu até mostro. Mas no princípio eu não vou mostrar não. Então eu vou tomar meu cafezinho agora. Bem gostosinho. Pra dar uma animada. Escovar meu denso e maquiar, tá bom? Então, gente. Eu vou me arrumar aqui rapidinho. Fiz uma gambiarra aqui pra... Pra conseguir filmar pra vocês. Aqui desse celular. Ô, meu Deus. Cadê? É. Ô, meu Senhor. Uau. Ai, gente. Confesso pra vocês que é minha vontade. De ficar em casa. Mas. Não é assim. A gente tem que ganhar dinheiro, né? Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Vou maquiar aqui rapidinho, gente. Quando eu vou pra loja, eu... Eu acho que eu vou fazer uma maquiagem bem levinha. Não faço nada muito assim. Porque lá é muito quente. Trabalho assim... Atendendo. Trabalho... Fico na cozinha, sabe? Às vezes mando pizza. Então... Eu transpiro muito lá. Então... Eu gosto de botar um primer. Sabe? Assim. Então eu passo primer assim em todo o meu rosto. Esse primer é da Quinte Ciberenice. Vou usar um pó. O pó que... Eu amo usar no momento. Ah, vou passar primeiro no corretivo. O corretivo... Eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui que é o Yellow da Mary King. Ele é maravilhoso pra ver como hoje, sabe? Que a gente... Tá com olheira... Tá com... Cansaço aí. Cansaço aí. Esse meu panda aqui, sabe? Olha, gente. Como que ele cobre. Vou dar mais um pouquinho. E é maravilhoso esse produtinho. Aí, gente... É isso. Enquanto ainda a gente não consegue se sustentar só de YouTube... A gente tem que vender muita pizza, vender muito sorvete. Eu ainda tive a oportunidade. Vou mostrar pra vocês como que é o sorvete de lá. Gente, o sorvete de lá é muito gostoso. Muito gostoso, gente. Gente, minha sogra que faz, assim, o ar. Tem todo o maquinário, assim, todas as máquinas de sorvete. Bem legal. Aí. Gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver... Um sorvete, assim, quando ele sai da máquina. Gente, se você gosta de sorvete, sabe? Você precisa um dia experimentar, sabe? Então, vou botar o pó de trás. Esse pó, eu gosto dele porque, tipo, ele é bem leve, sabe? E ele é um... Na verdade, esse pozinho aqui, ó... É uma base... Em pó da Mary Kay, né? Então, é ótima pra dia, assim, sabe? Tipo, ah... Tô afim de maquiar muito. Tô afim só de dar um ditinho no rosto, ó. Vou e uso. Então, fica bem natural. Eu espero que essa câmera esteja ajudando, gente. Mas eu acho que vai dar pra vocês verem, assim, direitinho. O blushzinho do momento é esse da Vult. É o mosaico da Vult. Uso, tipo, muito. Então, só pra dar uma coradinha. Aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, assim. Não sei se faz aqui. Vou botar, gente. Eu não gosto de colocar nem lápis de olho. Nem rímel, assim. É, então... Quando eu vou trabalhar lá, eu uso esse aqui, ó. Que é o rímel transparente da Vult, né? Aí eu vou passar ele porque... Fica bem natural, gente. Eu gosto, assim, quando meu olho fica assim, sabe? Deixar com aquele arzinho de mais saúde e tal. Eu gosto. Eu tenho usado esse produtinho aqui, que é um hidratante labial. Da Renil. Muito bom também. O perfume que eu tenho usado é esse aqui, que minha mãe me deu. Eu amo esse perfume. Da Ames, da Natura. Muito cheirosinho. Muito bom. E o batomzinho que eu vou usar hoje... Vai ser... Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu passo o perfume, eu sinto muita vontade de espirrar. Tô respirando fundo aqui pra não espirrar. Eu vou usar esse batom maravilhoso aqui, ó. Que é o... Dust Rose. É o mesmo que eu usei mais cedo. Ele é lindo, da Mary Kay. Então, minha maquiagem tá, assim, tipo, super simples, né? Muito simples. E bota simplicidade nisso. E eu tô usando esse produtinho aqui, ó. E o outro. Aqui, ó. Da da Nat. E, gente, eu postei lá nas redes sociais, lá no Facebook, que essa semana eu irei mudar o visual. Então, eu já tô pensando em fazer umas mechas no meu cabelo. E estou querendo fazer também, gente. Dar um corte nele, assim, camadas. Deixando ele picadão. Mas... Vamos ver, né? Tomara que tudo dê certo. Porque eu fico super ansiosa com esse negócio de... Fazer mecha no cabelo. Porque minha última tentativa de fazer mecha no cabelo... Não deu muito certo. Mas eu espero que dessa vez dê certo. Então, eu vou assim, ó. Eu tô com essa blusa. Uma calça jeans. Vou botar um tênis. Porque lá eu ando demais, gente. Ando muito. E aí, gente, quando eu chego lá, prendo o cabelo, eu coloco toquinha. Ai, que coisa fofa. Eu de toquinha. Eu corrijo de toquinha. Mas eu coloco a toquinha lá pra... Ficar do cabelo, né, gente? Com alimento e tal. Não dá pra... Coisar. Mas eu vou levantar rapidinho pra vocês verem como que eu tô, ó. Tô de chinelo de dedo. Ainda vou botar. E eu estou assim. Espero que esteja dando, assim, pra vocês verem minha maquiagem direitinho. Então, tá bom. Daqui a pouquinho eu volto, tá, gente? Então, gente. Vocês não estão conseguindo me ver muito. Mas eu tô aqui jogada no sofá. E contasse pra vocês que eu tô quase dormindo. Terminei de me maquiar. Ai, tô aqui sentada no sofá esperando o meu marido terminar de se arrumar. Ele sempre demora pra se arrumar. Ai, agora ele usa aparelho, né, gente? Ai, ele tá colocando uma... Tá com uma borrachinha. E essa borrachinha é super chata de colocar. Porque ele tem que colocar na dente daqui com o último dente lá atrás. Ai, ele, tipo, ficou um século pra colocar aquela borrachinha. Ai, eu tô aqui esperando, gente, ó. Peguei um casaquinho aqui pra levar. Tipo, esse casaquinho não combina nada com essa blusa. Lilás. Mas quando eu volto tá bem frio. A gente chega de madrugada. Então, é isso. Um beijo, gente. Eu não sei se vai dar pra eu gravar mais pra vocês. Eu espero que dê, tá? Beijinho, gente. Se não der pra gravar... Muito obrigada por me assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vlog doido aí, meio cansativo. Mas é isso. Eu sei que vocês gostam aí de assistir vlog. De acompanhar um pouquinho da minha vida. Saber como que eu sou. Como que é meu dia a dia. Não tem nada de mais, gente. Eu sou normal. Eu gosto de todo mundo. Então é isso. Um beijo, gente. Tchau, gostosas. Tchau.